Medida de segurança detentiva. Exame para comprovar a cessação da periculosidade. Art. 622. Se tiver sido imposta a medida de segurança detentiva, não poderá ser concedido o livramento, sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado. Art. 623. A cessação da periculosidade. Exame mental no caso de medida de segurança detentiva. Parágrafo único. Se consistir a medida de segurança na internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Petição ou proposta de livramento. Art. 623. A petição ou proposta de livramento será remetida ao auditor ou ao tribunal pelo Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Remessa ao juiz do processo. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, poderá o Conselho Penitenciário requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com os documentos que acompanharem os autos do processo. Proferirá a decisão, depois de ouvido o Ministério Público. Indeferimento e elimine. Art. 624. Na ausência de qualquer das condições previstas no art. 618, será liminarmente indeferido o pedido. Art. 625. A decisão especificará as condições a que ficará subordinado o livramento. Normas obrigatórias para obtenção do livramento. Art. 626. Serão normas obrigatórias e impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional. A Línea A tomar ocupação dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. A Línea B não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização. A Línea C não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. A Línea D não frequentar casas de líbidas alcoólicas ou de tavolagem. A Línea E não mudar de habitação sem aviso prévio da autoridade competente. Residência do liberado fora da jurisdição do juiz da execução. Art. 627. Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, será remetida cópia da sentença à autoridade judiciária do local para onde se houver transferido ou ao patronato oficial ou órgão equivalente. Vigilância da autoridade policial. Parágrafo único. Na falta de patronato oficial ou órgão equivalente ou de particular dirigido ou inspecionado pelo Conselho Penitenciário, ficará o liberado sob observação cautelar realizada por Serviço Social Penitenciário ou órgão similar. Pagamento de Custas e Taxas Art. 628. Salvo em caso de insolvência, o liberado ficará sujeito ao pagamento de custas e taxas penitenciárias. Carta-guia. Art. 629. Concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia de sentença, em duas vias, remetendo-se uma ao diretor da prisão e a outra ao Conselho Penitenciário ou órgão equivalente. Finalidade da Vigilância Art. 630. A vigilância dos órgãos dela incumbidos exerce-á para fim de a proibir ao liberado a residência, estrada ou passagem nos locais indicados na sentença. b permitir visitas e buscas necessárias à verificação do procedimento do liberado. A alínea C Deter o liberado, que transgredir as condições estabelecidas na sentença, comunicando o fato não só ao Conselho Penitenciário, como também ao juiz da execução, que manterá ou não a detenção. Transgressão das condições impostas ao liberado Parágrafo único. Se o liberado transgredir as condições que lhe foram impostas na sentença, poderá o Conselho Penitenciário representar ao auditor ou ao Conselho de Justiça ou ao Tribunal para o efeito de ser revogado o livramento. Revogação da medida por condenação durante a sua vigência Art. 631. Se, por crime ou contravenção penal, vier o liberado a ser condenado à pena privativa da liberdade, por sentença irrecorrível, será revogado o livramento condicional. Revogação por outros motivos Art. 632. Poderá também ser revogado o livramento se o liberado. A. Deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes da sentença. B. For irrecorrivelmente condenado por motivo de contravenção penal, embora a pena não seja privativa da liberdade. A. Línea c. Sofrer sem militar, punição por transgressão disciplinar, considerada grave. Novo livramento. Soma do tempo de infrações Art. 633. Se o livramento for revogado por motivo de infração penal anterior à sua vigência, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto, sendo permitida para concessão do novo livramento a soma do tempo das duas penas. Tempo em que esteve solto o liberado Art. 634. No caso de revogação, por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá em relação à mesma pena no novo livramento. Órgãos e autoridades que podem requerer a revogação Art. 635. Art. 635. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário ou dos patronatos oficiais ou do órgão a que incumbir a vigilância ou de ofício, podendo ser ouvido antes ou liberado e feitas diligências, permitida a produção de provas, no prazo de cinco dias, sem prejuízo do disposto no art. 630, letra c. Modificação das condições impostas Art. 636. Art. 636. O auditor ou o tribunal, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, dos patronatos ou órgão de vigilância, poderá modificar as normas de conduta impostas na sentença, devendo à respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades, ou um dos funcionários indicados no art. 639, letra a, com observância do disposto nas letras b e c, e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Processo no curso do livramento Art. 637. Art. 637. Praticando ou liberado nova infração, o auditor ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, ficando suspenso o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, dependerá da decisão final do novo processo. Extinção de pena Art. 638. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa da liberdade, se expirar o prazo do livramento, sem revogação, ou, na hipótese do artigo anterior, for liberado, absolvido por sentença irrecorrível. CERIMÊNIA DO LIVRAMENTO Art. 639. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte. A Línea A A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo Presidente do Conselho Penitenciário ou por quem o represente, junto ao estabelecimento penal ou na falta pela autoridade judiciária local. A Línea B O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença que concedeu o livramento. A Línea C O preso deverá, a seguir, declarar-se aceita as condições. § 1º De tudo se lavará termo, em livro próprio, subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando ou alguém a roubo, se não souber ou não puder escrever. § 2º § 2º Desse termo se enviará cópia à auditoria por onde correu o processo ou ao tribunal. Doutro